A CIDADE NO BRASIL Além disso, acho que mostrei isso muito bem no RodaFest. Apesar de que não ligaria nem um pouco de fazer outra demonstração se quiser. O que acha, Matheus? Patina comigo? Emília, Emília, querida, sabe de uma coisa? Eu adoraria. Mas nós dois não podemos patinar juntos. Então, eu vou nessa. Tchau.